Boa rapaziada, NandãoGames começando mais um vídeo pra vocês rapaziada E rapaziada, começando mais um vídeo de Sonic Rubble tropa Começando na verdade um vídeo de um jogo novo né rapaziada Eu nunca joguei Sonic Rubble aqui no canal Rapaziada, trazendo um jogo novo pro canal aí, Sonic Rubble Gurizada, esse jogo é igualzinho o Sonic, igual os Instable Guys E eu ia falar igualzinho o Sonic, óbvio que é o Sonic né tropa Mano, esse jogo é igualzinho o Instable Guys Gurizada Mesma pegada mano, mesma pegada do Istanbul E olha que tô aqui, jogando pela primeira vez rapaziada Vou que fazer o tutorialzinho aqui pelo TZ Tem que coletar os anéis né mano, clássico do Sonic Clássico do Sonic né Vambora Aí tem que pular os buracos ali mano Tipo assim rapaziada, esse daqui só tem mapa de corrida mesmo Não tem um mapa igual tipo o Black Dash ou outro tipo de mapa Aí tipo assim, ganha quem coletar mais anéis no final rapaziada Eu já tinha jogado esse jogo mano, eu não sei o que aconteceu com a minha conta aqui rapaziada Minha conta desapareceu mano Pô tipo, aí vai tendo vários obstáculos durante a corrida aqui rapaziada Igual vocês podem ver aqui ó A parede do Robotnik, tem que quebrar ela Aí você vai liberando os personagens de acordo com o jogo rapaziada Você vai liberando os personagens, vai acompanhando os personagens Igual no Istanbul Guys aqui rapaziada Você joga muito parecido com o Istanbul Ó o Soniczinho Aí Aí ó Deus paga ele pra que você vai falhar Pô mano, joguinho é da hora aqui ó Tipo, legal pra jogar com os amigos, tá ligado Eu super recomendo mano, você jogar Jogar contra os amigos, jogar Contra os primos, sei lá mano Jogar contra os inimigos Ó o robôzão, receba Herou, receba Aí mano, matei o robôzão aqui ó Ai, caiu Subiu na plataforma no momento certo Calma, tem que esperar ela subir Aí Vambora Nossa, como que eu posso ser tão ruim assim Calma aí Agora vai Aí, passamos Beleza Vambora Tropa, deixa o like Se inscreve no canal Tropa Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Mano, eu tô tão acostumado Em fazer live Que eu nem sei mais gravar vídeo Tropa Então esse vídeo vai ficar uma merda Mano, passei já A linha de jogada Chega Nossa, do especial ali Aí mano, já dá pra sair Ufa Chega esse tutorial Vambora pra partida real Ó o Sonic Que dá pro Sonic O Nuclos AM E o Tails Lá no fundo Que era mesmo o tamanho dos dados Vamos ter que abaixar os dados Calma aí Tropa Vou abaixar os dados Já volto Uma hora depois Essa é a nossa primeira partida Oficial aí no Sonic Rubble Mano, não é tutorial Não é partida com bot Partida oficial Jogando aí com os amigos Vambora rapaziada Vamos ver como que eu vou me sair Na primeira partida Espero que eu consiga passar Ou pelo menos ganhar, né mano Pô, tô com o nomezão de bot Tropa Tô com o nome de player Aí gurizada Tem que coletar os anéis Mano Quem tiver mais anéis até o final da partida Ganha, tá ligado Pô, o bagulho é chatinho, mano As fases são bem legais, mano Bem elaboradas Eu achei muito da hora o jogo, tá ligado Vi muita gente reclamando Falando que ficou meio fire Porque, tipo Tentou copiar os Double Guys Mano, tipo assim O conceito desse jogo Não é, tipo Copiar os Double Guys É apenas ser parecido Igual os Double Guys É parecido com o Fall Guys Rapaziada Vi muita gente criticando o jogo Por conta disso, mano Olha isso, rapaziada Pô, o joguinho é da hora, mano Pelo menos eu tô gostando E pelas vezes que eu joguei Eu gostei, mano Pegar aqui Eita Quebrar o muro Quebra o muro Vai, mano Quebrei o muro Vai, 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 vai Consegui Beleza Passei Rodei Vambora Vamos, fi Pra ontem Mano, vou ser o primeiro A passar aqui Quebrei Quebrei os balões Quebrei os balões Vambora, vambora GG, mano Primeiro a passar Aê, mano Primeirão a passar, mano Ô, esse vídeo merece like, hein, rapaziada Esse vídeo merece like Foi o primeiro a passar, mano Esse vídeo merece like Vambora Pra próxima partida, rapaziada Vambora, rapaziada Segundo mapa aí Jogando, mano É um mapa de sobrevivência A gente tem que sobreviver Aos ataques do Robotnik Robotnik vai tentar derrubar A gente da plataforma Nós temos três vidas E é isso, mano Temos três Não, três não Temos duas vidas, rapaziada Ali no cantinho Aparece ali, ó O cunizinho do sonho E o Robotnik vai tentar Derrubar a gente, rapaziada Ele dá uma investida Em nós Pra tentar derrubar, mano Como vocês podem ver Ali, ó Ele vai derrubando geral, mano Moscou é vapo Nossa, ia pegar o negócio Eita Cai pra fora Minha lapada Beleza, mano Mano, uma parada Que eu não gostei muito Desse jogo Foi a questão das skins Mano, tem muito skin De personagem secundário, rapaziada Tem muito personagem secundário Nesse jogo Muitos skins de personagem secundário Que eu achei muito desnecessário Tá ligado? Tipo Tem uns gatos Um 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 Tá ligado Que Tipo É personagem secundário Do Sonic, mano Eu vou dar um zoom Aqui, ó Nos personagens Vocês vão ver, mano Tipo Coelho, mano Um gato roxo ali Tá ligado Um gato verde Tá ligado Pelo menos eu nunca vi Assim Nenhum jogo do Sonic Nenhum anime do Sonic Nenhum desenho do Sonic Também Quer dizer Eu cheguei a ver Eu cheguei a ver Mas tipo São personagens Totalmente secundários Que não tem Nada a ver Com a história Tá ligado Pelo menos Eu não gostei muito Rapaziada Agora Vambora Rapaziada Colete Maior número De anéis Aqui que eu Aqui que eu falei Pra vocês Rapaziada Mano O bagulho é pegar Anel Desde a primeira fase Mano Porque chega nessa Última fase Quem tiver mais anel Ganha Por enquanto Eu sou o rei dos anéis Eu tô com dois mil anéis E eu acho que eu posso ganhar Tem o maior potencial De ganho E mano É tipo É muito difícil Não é fácil Pô Você quebra os negócios Aqui e vai dando Mais anel Aí a lava vai subindo A lava vai subir Em três segundos Tem que sair daqui Senão eu vou morrer E a lava vem muito rápido Rapidão A lava tá vindo E tipo Se eu morrer Eu perco muitos anéis Como vocês podem ver Aí mano Eu perdi Três mil anéis Tem que destruir tudo Eu tento pegar O máximo de anel Possível Daqui de baixo Até lá em cima Pra gente Pra gente ter O maior potencial De ganho Pra ficar mais próximo Da vitória Mano Eu acho que a gente Ganha Acho que vai ser GG Sei não Eu acho que só tem Bot Nossa só tem bot Socorro Olha a lava Nossa Aqui dá pra pegar Esse bagulho de especial Onde dá pra atacar Os outros E roubar os anéis Deles rapaziada Isso é um sistema Bem bacana Que eu gostei do jogo Aqui ó Peguei Vou atacar o Shadow Tirei os anéis Do Shadow Aí tem esses anéis Maiores Que dão 100 anéis De uma vez E tem esses anéis De 50 rapaziada E o Anel de Ataque Acabei de atacar O Guri ali Tirei os 300 dele Pô vai acabar o tempo Vou atacar mais alguém Tirei mais 300 De alguém Vou atacar mais um Vou atacar mais um Toma Mais um Toma Cê é louco Só lá pra dar um Supremo Cê é louco Tá maluco Aí Nandapelão Ganhamos mano GG Mas tava bem fácil Os personagens secundários Que eu falei Isso aí rapaziada No fundo Eu nunca vi No desenho do Sonic Eu vi esses personagens Eu acho que no Sonic Prime Mas tipo Eles é bem cocôzão Tá ligado Não serve pra nada Mas é isso mano A vez lá no Sonic Prime Rapaziada Mano Bem da hora rapaziada E essa foi a nossa partida Aí no Sonic Sonic Rumble Mano Gostei muito do jogo Que ó Joguei legal Tá ligado Pra jogar com os amigos Também pra fugir um pouco Do Stumbleguys né Porque todo mundo Só sabe jogar Stumbleguys Mano Como cês jogam Stumbleguys Cês são viciados em Stumbleguys É isso rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mano Espero que vocês tenham gostado Rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Mano Comenta aí embaixo Sonic Rapaziada Quem gostou Comenta Sonic aí embaixo É isso rapaziada Compartilha o vídeo Falou pra vocês E aí Se inscreve no canal Check it out czyli Whoop Isso imy a zig o